Olá, Sete Mano! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos a aula de produção de texto, certo? Redação. E trabalharemos nesta aula as figuras de linguagem, aliteração, onomatopeia e paranomasia. Página 59 do livro. Então, antes de começarmos a aula, peço a gente que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 59, certo? Então, vamos lá! Antes de começarmos a falar sobre as figuras de linguagem, aliteração, onomatopeia e paranomasia, vejamos o que é, então, o que são as figuras de linguagem, certo? As figuras de linguagem são empregadas para dar mais expressividade a um texto e podem ocorrer tanto em textos literários quanto em gêneros de outras esferas, certo? Então, as figuras de linguagem, elas ocorrem quando nós usamos as palavras de uma forma diferente da qual estamos habituados, certo? Então, observem que as figuras de linguagem, como a metáfora, está associada a um sentido figurativo, certo? E as figuras de linguagem, elas nos dão essa ideia de algo que não é real, mas eu consigo materializar, consigo assimilar na minha mente, certo? E elas também são uma forma de expressar o que nós sentimos, certo? De expressar as emoções de uma maneira diferente. E, além disso, as figuras de linguagem, elas não devem estar associadas ao quê? A textos literários, porque elas podem aparecer em outros textos, como na crônica, que é um texto, um gênero jornalístico, certo? Pode aparecer na tirinha, certo? Então, entre outros textos. Vamos, então, à literação. E o que é a literação? A literação é a repetição de consoantes ou de sons consonantais semelhantes, acrescentando-se ritmo e musicalidade ao poema, certo? Então, vejamos aqui o exemplo que eu trouxe a vocês, o poema A Onda, de Manuel Bandeira, certo? Então, vejamos. O título do poema é A Onda. Observem que eu consigo observar que se repetem algumas consoantes, certo? Como N e D. A onda, onda, aonde, anda, a onda, a onda, ainda, ainda, onda, ainda, anda. Então, observem que eu tenho uma repetição da consoante N e D e elas o quê? Dão uma musicalidade. Percebam. A onda, a onda, a onde, anda, a onda. A onda, ainda, ainda, a onda, ainda, anda. Aonde, aonde, a onda, a onda. Então, a repetição dessas consoantes, elas dão um ritmo, uma musicalidade, certo? E nós chamamos esta repetição de consoantes ou dos sons consonantais de aliteração, certo? Vejamos também o exemplo no livro de vocês, na página 59. Vem que vem o vento, vem que sopra num momento, vou montado num jumento, cavalgar o arco-íris. Observem que, aqui neste poema, eu tenho a repetição da consoante V, certo? E que causa o quê? Uma musicalidade, um ritmo no poema. Observem. Vem que vem o vento, vem que sopra num momento, vou montado num jumento, cavalgar o arco-íris. Então, aqui, a repetição da consoante V, certo? Enquanto que no poema onda, eu tenho a repetição das consoantes N e D. E, observem como o autor, ele utiliza as palavras onda, anda, aonde, ainda, e vai repeti-las. De forma que eu consigo entender o que ele está dizendo, certo? Que ele diz o quê? Que a onda, ela anda? Por onde ela anda? Onde ela está? Se ela ainda anda, certo? Então, eu consigo entender o que ele está dizendo. Apesar de que fica um pouco o quê? Você fica... Você tem também a ideia o quê? De onda. Observem. A onda... Anda... Aonde... Anda... A onda... A onda... Ainda... Ainda... Onda... Ainda... Anda... Aonde... Aonde... A onda... A onda... Observem que dá essa ideia de onda. Ele usa a repetição dessas consoantes, certo? E que gera essa ideia de onda, além do ritmo e da musicalidade. Então, a literação é a repetição da consoante, certo? Ou de sons consonantais semelhantes. E isso vai acrescentar o quê? Ritmo e musicalidade. Agora, vamos estudar a onomatopeia. A onomatopeia... Acho que vocês já devem ter conhecimento sobre a onomatopeia. Ela é muito utilizada em tirinhas e HQs, certo? Então, vejamos o que é a onomatopeia. A onomatopeia é a reprodução de sons da natureza, de objetos, de ruídos, de animais. Certo? Então, vejamos aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Smack, beijo, que é esse som. É a representação do som do beijo. E tem o sniff-sniff, que é o soluço de choro. Quando você está chorando e você soluça, aquele som de... Seria sniff-sniff. Boar, boar é o próprio choro. A reprodução do som do choro. Boom é a reprodução do som da explosão. E atim é a reprodução do espirro. Certo? Estes são alguns exemplos que eu trouxe para vocês. E tenho aqui a tirinha aqui da turma da Mônica. E no primeiro quadrinho, eu tenho aqui um balão em que a Mônica está reproduzindo um som, que é grrr, grrr, que é o quê? De raiva, certo? O som seria quando você faz quando está com raiva. E aqui eu tenho o polo no segundo quadrinho, que significa o quê? Uma pancada, algo que colidiu, uma batida. E nós conseguimos concluir isso através do quê? Do terceiro quadrinho, em que o cebolina está no chão, todo machucado. Certo? Então, observem que a onomatopeia, ela tem esse objetivo. Ela reproduz os sons, sejam os sons da natureza, de objetos, como o tic-tac do relógio, certo? O som que o relógio de pêndulo faz. E também o relógio de parede, também ele faz o som, tic-tac, tic-tac. De objetos, de ruídos, ruídos de animais, como au-au, miau, certo? E mumu da vaca. Outra questão que é importante lembrarmos, que a maioria das onomatopeias que nós encontramos, são onomatopeias do inglês. Aqui está uma curiosidade para vocês. Em cada lugar, as pessoas, elas ouvem, elas reproduzem esses sons de maneira diferente, certo? Aqui no Brasil, nós ouvimos o miado do gato como miau, miau. E os americanos, por exemplo, nos Estados Unidos, eles entendem como miau, miau, certo? Então, observem que a onomatopeia, ela deriva também, certo? No Brasil, nós entendemos de uma forma os sons. Em outro lugar, eles entendem de outra forma. Mas por que isso? Por causa da nossa língua, certo? Então, deriva de língua para língua, certo? A nossa língua, nós traduzimos, nós reproduzimos desta forma, certo? Na língua portuguesa. Então, o que nós podemos concluir? Que a onomatopeia, ela ainda mais é que a reprodução. E eu posso encontrá-la não só em tirinhas, mas como em textos. Vejamos, na página 59 ainda, dois trechos de poemas do Raul Bop. Temos o trecho A. Uei, aqui vai passando um riozinho de águas órfãos fugindo. Ai, gu, 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 não diz nada para ninguém. Se o sol aparecer, ele me engole. Então, esse glu, glu, glu é o som do rio. O trecho B. Desce da timbaúva pisando num passo pilão. Pum, pum, pum. Seria o som do pé batendo no chão. Pum, pum, pum. Então, observem que, além de aparecer em tirinhas, em HQs, em histórias em quadrinhos, a onomatopeia também é utilizada em texto, certo? Como no poema. Acabamos de ver aqui, dois trechos do poema do Raul Bop. Certo? Então... Vejamos agora o que é a paranomásia. São palavras com semelhança em relação ao som, mas divergentes em sentido, certo? Vamos virar a página, certo? Página 60. Então, esta é a definição de paranomásia. Então, é quando eu utilizo palavras que são semelhantes, com som semelhantes, mas elas têm sentido diferente, certo? Tenho aqui o exemplo do poema. Eu só versifico para versifico, vai o que rimar com versifico? Aqui eu tenho duas palavras com sons semelhantes, mas que significam... Tem significado diferente. Versifico é diferente de versifico, certo? Então, observem que o som é o mesmo quando pronunciado, mas são escritos de formas diferentes, certo? Então, vamos ver também o exemplo que está posto no livro de vocês na página 60. É uma estrofe de um poema de Afonso Romano de Santana. Como, como um selvagem, como, como tampando o ouvido, fechando os olhos, distraindo na paisagem o paladar, com a displicente volúpia de quem mata para viver. Percebam que eu tenho, no segundo verso, a palavra como e como. Tenho, então, como um selvagem, como. O primeiro como, ele é um elemento comparativo, certo? E o segundo como, ele está se referindo ao que é a comer, é do verbo comer. Eu como. Então, observem como a mesma palavra, som semelhante, certo? Ou seja, é a mesma palavra, mas ela tem um significado diferente. Ela tem um sentido diferente. Às vezes, como nós vimos aqui no exemplo do livro de vocês, as palavras têm a mesma grafia. Elas são grafadas da mesma forma, certo? Mas, o contexto em que elas estão podem significar que são diferentes, certo? Então, aqui no poema do Eu me chamo Antônio, eu tenho a palavra ver se fico e tenho ver se fico. Ou seja, eu vou ver se eu vou, se eu fico menos só, certo? Então, aqui eu tenho de uma forma diferente. Então, a paranomásia é o quê? Palavras com semelhança em relação ao som, certo? Mas, que elas têm sentido diferente, certo? Então, com base no que nós estudamos sobre a literação, onomatopeia e paranomásia, eu proponho a vocês que façam a atividade do livro, certo? Da página 59 a 61. No entanto, na página 61, vocês vão fazer somente a questão 5, que é referente à paranomásia, certo? Então, é isto. E até a próxima aula.